Eu gosto muito de dividir o tratamento de FIV em cinco fases. A primeira é o preparo, ou seja, antes de menstruar é a primeira fase. Eu preparo o pré-FIV, que muitos podem acreditar que é doutor, eu vou chegar, vou fazer minha FIV, eu menstruei, eu ligo na clínica e faço uma FIV. Sim, pode acontecer dessa maneira, muitas pacientes vai acontecer dessa maneira, que nós chegamos e começamos a FIV, mas são casos que não são 100% deles. Por quê? Porque terá alguns casos que, quando nós não cuidamos dessa pré-FIV, podemos ter um número menor de folículos, um número menor de óvulos e, consequentemente, menos embriões e menos chances de gravidez. Mas, em qual mulher vemos uma maior diferença e em qual teremos menor diferença? Ou seja, qual é a mulher que ela pode chegar, que ela pode chegar tranquilamente e fazer o tratamento direto? Ou seja, menstruei e começo as injeções. Bom, aquela mulher que tem maioridade ou uma reserva ovariana moderada ou baixa, ou seja, uma reserva ovariana, uma mulher de maioridade com reserva ovariana moderada ou baixa, ou também aquela mulher com reserva ovariana normal ou alta, mas que tem ciclos irregulares. Essa paciente precisamos cuidar na pré-FIV, ou seja, no preparo, pré-FIV que é o que eu chamo. Mas, então, se você teve uma FIV, por exemplo, com um, dois folículos e vários pequenos e cancelaram, ou fez uma captação de óvulos e conseguiu só um, dois, três maduros e muitos óvulos imaturos, essa pode ser a causa e pode ser modificada para melhorar teu resultado. E aqui compartilho com vocês alguns casos que podem fazer diferença no teu tratamento, de que às vezes vocês vão acreditar que está tudo bem e que minha FIV negativa não teve nada a ver com esse preparo pré-FIV ou que eu tive, por exemplo, um tratamento que foi negativo e acredito que não teve nada a ver com o preparo. Mas vamos lá, então, a primeira fase de cinco fases que podem ter interferência no tipo, que podem ter interferência no resultado da tua FIV, primeira, prepara o pré-FIV. E vamos aqui, folículo maior na frente. Esse folículo maior na frente, o que ele tem a ver? Pacientes com baixa reserva ovariana, ou pacientes de mais de 40 anos, elas têm altas chances de ter uma coorte folicular diferente e que pela necessidade de fazer mais, pela necessidade de fazer mais folículos, ou seja, o corpo dela tem um FSH um pouquinho mais alto, quando ela está começando o ciclo, temos um folículo maior na frente. E aí o médico começa a estimulação e acontece que já no sétimo, oitavo dia, temos um folículo de 20, um folículo de 15 e o resto estão menores. Aquele folículo dominante consome todo o medicamento e os folículos menores, eles não conseguem, eles não conseguem estar bem, ou seja, não conseguem ser aproveitados da melhor maneira e aí a gente perde chances com esses folículos que foi o maior na frente. E isso é super, super comum e é por isso que o médico pode cuidar da fase preparo pré-FIV, principalmente em pacientes que têm um prognóstico um pouco menor. A paciente que tem ciclo regular de 28 dias, provavelmente ela não terá grandes benefícios se ela faz o preparo pré-FIV. Exceto aqueles que nós já sabemos que são aqueles de uso de vitaminas, alimentação, suplementação com outro tipo, por exemplo, vitaminas pontuais que estejam abaixo do ideal. Isto faz diferença, sim, nos resultados. Então, temos sim que cuidar, mas esse cuidado é para todas, para todas. Ai, doutor, mas esses cuidados pré-FIV, em geral ninguém faz, correto? E quando a paciente chega com falhas, com vários resultados repetidamente negativos, o que nós podemos fazer de diferença? E é aí onde começa a fazer diferença. Fazer uma FIV só por fazer, chegamos, fazemos FIV, não tomamos vitaminas, não fazemos nada, em geral tem uma grande diferença de resultados com quem realmente faz todos os cuidados em todas as fases. E agora vamos, outro exemplo é uma alta reserva ovariana, alta reserva ovariana e vieram poucos óvulos maduros. Alta reserva ovariana com poucos óvulos maduros. O que significa isto? Doutor, eu tenho uma reserva ovariana de mais de 2, estamos super bem, fizemos todos os exames, tudo, minha reserva ovariana deu, por exemplo, 3.5, eu tenho 33 anos e acontece que fomos fazer uma FIV, fizemos dosagens altas, injeções de 300 unidades, quando você tem unicamente 32, 33 anos, me deram 300 unidades, tinha hormônio antimulineano maior a 3, cheguei com 25, 27 óvulos e o médico falou, olha, você vai ter que fazer uma maneira de amadurecimento diferente, porque senão você vai ter um hiperestímulo. Fez uma maneira diferente de amadurecimento, os folículos estavam diferentes, e aí o que aconteceu? Chegamos e temos poucos óvulos maduros, mas temos um monte de óvulos imaturos. O que aconteceu com esses óvulos imaturos? Acontece que quando nós fazemos esse amadurecimento, que não é 100%, ou seja, não utilizamos o Ovidreo para evitar o hiperestímulo, em certas mulheres talvez não seja suficiente. Então, pacientes com alta reserva ovariana, sim, nós não cuidamos muito bem. Se estimulamos demais e fazemos o amadurecimento de uma maneira meio emergencial, ou seja, tentamos evitar, porque exagerei com o medicamento em uma paciente que não precisava exagerar. Eu chego para um amadurecimento e não posso usar o Ovidreo, eu tenho que evitar para que esse paciente não tenha um hiperestímulo. O que acontece? Eu perco a chance e muitos dos óvulos podem vir imaturos. Eu tinha, doutor, mas eu tinha 30. De repente saíram 23 óvulos e só 7 ou 5 maduros. O que aconteceu? Aconteceu que exageraram no medicamento, e é aí onde a gente tem que se preocupar com o preparo, utilizar medicamentos ou utilizar algumas técnicas para diminuir tua reserva ovariana ou para conseguir coordenar teus folículos para que não cresçam todos alterados. E quando a gente estimula que a gente não tenha aquele excesso de folículos e que você não tenha aquela dificuldade de ter um monte de óvulos e só alguns maduros. Então, eu cuidado, prefiro e também serve para isso. Bom, boa reserva, mas poucos óvulos. Boa reserva ovariana, mas poucos óvulos. E meninas, só relembrando, coloquei aqui no Instagram para que vocês saibam que estamos ao vivo no YouTube com os slides para que vocês entendam um pouco melhor tudo isso que eu estou falando. Se quiserem ver com mais detalhes, vejam lá no YouTube, estamos ao vivo. Então, poucos óvulos, boa reserva ovariana e poucos óvulos também pode acontecer, também pode acontecer por causa que nós fizemos um preparo alterado. Por exemplo, essa boa reserva pode, sim, nós temos uma mulher que tem um ciclo um pouco irregular, ciclo um pouco irregular, quando ela começa o que se chama coorte folicular, ela não está coordenada. Então, uma paciente com boa reserva. E isso acontece muito mais quando a mulher tem baixa reserva ovariana, a baixa reserva ovariana faz com que ainda tenhamos mais folículos na frente, chegamos no momento da captação e temos poucos óvulos. Preparo, prefive, é tão importante como decisão dos folículos. Muito bem. E a segunda fase que a gente vê e é como no preparo prefive temos crescimento de folículos. Antes de passar para a segunda fase, o preparo prefive também há crescimento de folículos e se eu tenho uma coorte alterada ou um FSH um pouquinho alto, nós vamos ter crescimento de folículos de maneira irregular. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.